Para que serve o dinheiro? Dinheiro serve para três coisas. Dinheiro serve só para três coisas. Gente, isso aí eu, sei lá, eu parei quase dois anos meditando sobre isso. Mas vamos lá, para que serve o dinheiro? Só para três coisas. Dinheiro serve para garantir segurança. É a primeira coisa. Não inverta a ordem. Existe uma ordem que eu vou explicar aqui nessa ordem. Ah, tem uma ordem. Primeiro. Primeiro. E mais importante, dinheiro serve para garantir segurança para você e para a sua família. Vamos definir quem é a família. Família é você. Seu marido, sua esposa ou seus filhos. Essa é a família. A gente tem que entender que pai, mãe e irmãos não fazem parte dessa família que você tem hoje. Isso é sua família de origem. Você tem uma família de destino. Parece cruel também pensar isso. Aqui tem chão. A partir do momento que eu tenho minha família, os meus pais, os meus irmãos se tornam meus parentes. O povo no chat deve estar fritando. Desgraçado. Miserável. Então o dinheiro serve para você. O problema é segurança primeiro para os seus. O que significa segurança? Não deixar uma luz atrasada, alimentação, faltar gasolina no carro, você passar um perrengue porque você não tem dinheiro para poder botar comida em casa. Dinheiro serve para isso. Não tem como comprar uma roupa nova. Se eu não estou garantindo a segurança. Dinheiro serve para isso. Então se você hoje trabalha com alguma coisa que nem isso garante para você, sua vida está completamente errada. O básico é segurança. Exato. Segurança é a primeira coisa. Sem isso você não opera emocionalmente bem. Como é que você vai conseguir sair para visitar clientes se a tua luz em casa está cortada? Como é que você vai conseguir? E eu tinha esse padrão. Eu tinha os meus padrões errados em relação a dinheiro. Eu botava meu filho para estudar em um colégio particular. E todo mês chegava a continha para poder cobrar meu filho e eu não tinha grana para pagar. Era normal eu chegar, por exemplo, final do ano, outubro, e o pessoal falou, o que a gente faz com o seu filho? Porque tem um ano sem pagar a mensalidade. Entendeu? Isso era o padrão que eu herdei de quem? Do meu pai. Eu fazia exatamente o que o meu pai fazia. Então eu não garantia essa segurança. Entende? Eu aprendi demais com o seu Luiz. Meu Deus do céu. Com a minha mãe, a dona Cleusa. São incríveis. Eu só sou o que sou por conta deles. Primeiro ponto é garantir segurança. Depois que eu tenho segurança garantida, eu tenho uma reserva financeira. Gente, conta para a reserva financeira. Quanto custa o seu custo de vida mensal? Ah, Wendel, minhas despesas custam 5 mil reais por mês. Então a sua reserva de emergência é isso aqui vezes 5. Você tem que ter 5 meses de dinheiro guardado para garantir o seu básico. O que significa? 5 mil de despesa por mês, você tem que ter 25 mil guardado, cara. Mas às vezes ela não tem, mas ela tem um carro no valor de 25 mil. É um patrimônio. Você pode liquidar, você pode vender. Aí até vá. Você tem patrimônio. O segundo ponto que dinheiro serve é para você realizar sonhos. Seus e de pessoas próximas. Então eu só realizo sonhos de fato quando eu tenho o básico garantido. Ah, eu quero viajar para fora do Brasil e você está com um monte de coisa atrasada. Não dá. É vida de criança. É vida de faz de conta. É ali que eu começo a realizar sonhos. Porra, comprar uma Porsche. Cara, puta merda. Inacreditável. Eu não sei o que você sentiu quando você pegou a tua Porsche, entendeu? Muito legal. Ah, para mim foi incrível aquilo. Era um sonho de criança. Quando eu levei meu pai para ver Fórmula 1, cara. Meu pai sempre muito mão de vaca assim e tal. E nunca ia pagar para ver Fórmula 1. Eu armei para o meu pai. Falei, pai, vamos ver Fórmula 1 no final de semana. A gente via pela TV. Aí, quando foi quinta-feira, eu falei, arruma a sua mala. Ele, mas que porra é essa, gente? Uma coisa de ver final de semana. Não, arruma a sua mala. Mas para onde? Surpresa. Aí ele, puto da vida, resmungando. Mora em Coelho? É. Não, hoje ele mora no interior de Goiás. Aí, resmungando e tal, arrumou a mala, fomos para o aeroporto. Ele não sabia para onde estava indo. Quinta-feira, né? E aí, quando viu, fomos para São Paulo. Quando a gente desceu no aeroporto, ele, que porra é essa? Tem que falar onde a gente está indo? Porque a gente saiu do aeroporto, abriu a porta do aeroporto. A gente estava na rua, tinha uma van, tudo adesivado, Fórmula 1 e tal, tal, tal. Aí ele, não acredito que a gente está vindo ver Fórmula 1. Falei, vamos. E ele veio para Interlagos, cara. Eu, ele e meu filho, as três gerações juntos. Que legal. Dinheiro paga isso. Não tem como você... Dinheiro paga isso. É. Só dinheiro. E quando... E isso eu vou falar, cara. Quando... Eu já tinha visto Fórmula 1 uma vez em Interlagos. Quando eu sabia que os carros estavam vindo da reta oposta e vinha aquele barulho, aquele V10, V12... Eu nasci ali, né? No portão 6 do autódromo de Interlagos. Eu sei o que é isso. Putz, incrível. Cara, quando eu vi, eu vi o carro vindo e meu pai estava meio assim, eu apontei para o meu pai. Só que eu não fiquei olhando para o carro, eu fiquei olhando para o rosto do meu pai. Cara, quando o carro passou comendo na reta oposta, eu olhei para o rosto dele ali. É, alto o barulho, né? Cara, aquilo ali... Realização. Eu nunca vou esquecer daquilo. Então, o dinheiro serve para realizar o sonho seu e de outras pessoas, entendeu? Ver o rosto das pessoas com dinheiro. Então, cara, por que não? Se existe um país dos seus sonhos para você viajar, por que não ir lá? Se existe um carro que você pode comprar para uma pessoa, o seu sonho é ter uma casa própria, por que não, entendeu? Então, o dinheiro serve para isso. Por isso, enriquecer. Segurança e a questão de você conseguir realizar sonhos. Terceiro. Terceiro. Ajudar outras pessoas. Transbordo. Transbordar para obedecer outras pessoas. Estou falando de caridade, filantropia. Ajudar pessoas. Ajudar talvez seus pais. Pô, fazer um depósito todo mês para seus pais, talvez se isso precise. Pô, outro dia minha avó estava lá, caiu lá no banheiro e não sei o quê. Falei, mãe, quanto custa para reformar a casa da minha avó? Aí, não sei o quê, cheio de dedos, custa sete mil. Falei, manda fazer. Sabe? Transbordar. Tem muita gente que é bom para caramba para ajudar a gente distante. De volta e meia a gente vê isso. O cara é bom para caramba para ajudar a gente distante. Gente de perto o cara não ajuda, a mulher não ajuda. Entende? Então, é transbordar na vida dessas pessoas. Só que tem que ser nessa ordem. Primeiro segurança, depois realizações e aí o transbordo. E esse transbordo vem da seguinte forma. Quanto mais você ganha, mais você transborda. Quanto mais você ganha, mais você transborda. Quanto mais você ganha, mais você transborda. E aí você cria um ecossistema que transborda junto. E aí você cria um ecossistema que transborda junto.